O momento do excelentíssimo prefeito. Bom dia a todos. Cheguei no horário que o sol não castigou ninguém. Está quente, né? Quero cumprimentar aqui o nosso secretário de serviços urbanos e vice-prefeito, Marcelo Lima, que falou. Marcelo, nós estamos acertando o cerimonial. Você viu o que chama? Primeiro você, depois o secretário, o vereador. Vagarzinho, nós estamos ajustando. Mas se o nosso governo tiver esses erros, vai ser um governo bem melhor do que o do passado. Porque estamos tentando acertar nas ações. Cumprimentar o secretário doutor Geraldo Réplica. Acabou de chegar, faz favor, doutor Geraldo. Estava lá lançando a marcha de alerta ao carnaval e à proteção de doenças sexualmente transmissíveis. Está aqui, ó. Chegou o kit carnaval aqui. Essa aqui eu não vou mostrar, não. O que é isso aqui, doutor Geraldo? Tire o peso da consciência. Fazer o teste. Ah. Tem essa história aqui. Direito à prevenção. Programa municipal DSP AIDS, hepatites virais, São Bernardo do Campo. Como todos, nós fomos a primeira cidade a lançar uma campanha da dengue, que não é mais dengue. Hoje é dengue, zika, vírus, chikungunya e febre amarela. Aliás, ontem, tristemente, tivemos a primeira vítima de febre amarela no Grande ABC, que foi de Santo André. Nós estamos intensificando muito a campanha de proteção. E, da mesma forma, carnaval semana que vem. É importante ter a folia, se divertir, mas fazer isso com cuidado. O doutor Geraldo estava lá no centro da cidade lançando. Cumprimentar a secretária Thaís Santiago de Comunicação, que tem colaborado nessa campanha da dengue. Tem bastante propaganda alertando. Cumprimentar o nosso coronel, secretário de Segurança Urbana, Carlos Alberto dos Santos. Secretário João Albucaper Neto. Secretário Fernando da Costa. Secretário Luciano Eber. O secretário Alex Munhon de Esportes. O Ademir Silvestre da ETC. O Luiz Carlos Gonçalves do IMASF. O Samuel Gonçalves da Fundação Criança. Uma parte aí da nossa equipe de governo. Cumprimentar aqui os nossos vereadores. O Bispo João Batista, que aqui está conosco. O vereador Gordo da Dega. Como que você não vê o Gordo aí? Cumprimentar o vereador Ivan Silva. O vereador Alí de Oliveira, que falou aqui em nome dos vereadores. Autor da lei que nominou aqui a fonte. A vereadora Lia Duarte. O vereador Martins Martins, que é aqui do bairro Assunção. Foi buscado aqui, Martins? Às vezes. Às vezes. Vai buscar com mais tranquilidade agora. O vereador Pastor Zezinho. O Reginaldo Burguês. O Samuel Alves. O Toninho Tavares. Todos os nossos vereadores que têm nos ajudado muito. Cumprimentar o doutor Wagner Curuiva, da Vigilância Sanitária. Que é, na verdade, a diretoria responsável da prevenção da dengue e das epidemias na nossa cidade. Quero cumprimentar o Fernando Eichenberg. O Fernando Filho. O homenageado. Aqui o Fernando. Muito obrigado, viu, Fernando? Fiquei muito feliz com a sua presença. Cumprimentar o Saraçá. Que é o artista responsável pelo painel da fonte. O Lucianeiro, que vai fazer outro painel também? É isso? Cadê o Saraçá? Saraçá, muito obrigado, viu? Agradeço muito o teu empenho. Cumprimentar todos vocês, lideranças. Em nome do Almir do Gás, que eu vejo aqui, todos os nossos amigos. Muito obrigado aí a todos vocês, funcionários. Como colocou o nosso vice-prefeito, Hoje, essa é a única fonte de água potável que as pessoas podem se abastecer. E tem muita gente que faz questão de tomar uma água potável. A água da Sabesp é uma água boa. É uma água de qualidade. Mas nem todo mundo gosta. Não é todo mundo que gosta de tomar a água da Sabesp. E aqui, essa fonte, Antenor-Eichenberg, em Júnior, é a fonte que acaba abastecendo a cidade. Consequentemente, com o calor, especialmente no verão, o consumo aumenta muito. E aí nós detectamos alguns problemas. Primeiro dele, para o lado de fora. Não cabem os carros. As pessoas, no dia que eu vim aqui vistoriar, uma senhora com um galão desse, acho que é 20 litros um galão desse? 20 litros, nas costas, andando até o outro quarteirão. Falei, está errado, né? Na distância dessa, carregando água. Então, primeira ação. Vamos dobrar o número de vagas, 45 graus aqui, para não ter risco nem na Robert Kennedy, e também para o usuário. Consequentemente, vai aumentar e ficar mais perto, porque a vaga 45 graus acaba ficando mais confortável. Quantas vagas vão ficar aqui, Luciano? 12 vagas. Com direito ao deficiente, que a lei já exige, dando mais conforto. E vamos dobrar o número de torneiras. Hoje são 12 torneiras. Vocês podem ir lá olhar, que quem chega tem que esperar. Quem está abastecendo, porque não tem torneira suficiente. Então, vamos dobrar. Olhamos até o fundo do painel lá. Vai ser tudo torneira. Então, também vai gerar mais conforto, e se tornar mais ágil. Terceiro ponto. A caixa d'água é aço. Está enferrujando. Aliás, como grande parte dos equipamentos da cidade estavam deteriorados e abandonados, nós não vamos esperar ser avisado que a caixa d'água furou por conta de ferrugem. Então, manutenção completa na caixa d'água. Vamos fazer uma cobertura, para quem estiver pegando água não ficar no sol. Pintura, readequação, ligar a fonte, uma reforma completa. E mais, vamos readequar. Essa casa que tem aqui é disponível só para cuidar da fonte. Não precisa de todo o espaço. Então, vamos ter um espaço ao fundo, para o zelador aqui da fonte ficar. E esse imóvel nós vamos disponibilizar exatamente para tirar algum equipamento que está pagando aluguel. O Pedro Pinheiro me falava que tem uma junta, se não me falha a memória, da Justiça Militar, que a Prefeitura paga aluguel e é dinheiro de vocês. Nós vamos sugerir a eles que possam vir para cá ou algum outro equipamento público. É otimizar espaço, é otimizar recurso e devolver aqui a fonte antenor Weichenberg Jr. com qualidade para a nossa população. Aqui fora, contrato através da Secretaria de Serviços Urbanos e lá dentro, obras. Valor total que será investido aqui em toda a readequação, viário, torneira, cobertura, pintura, fazer uma reforma geral, não é um tapinha não. O que a gente pegar para fazer é completo. R$ 250 mil. O prazo de entrega é de 60 dias. Então, ajudem a marcar e para vocês me ajudar a cobrar. Hoje é dia 18. 60 dias. Vamos dar uma folguinha do carnaval que dá uma parada. Então, dia 20, fevereiro, março, 20 de abril, nós vamos voltar a 22 para vir aqui inaugurar, viu, Ramos? Entregar isso aqui completamente novo. Tem algumas coisas que parecem simples, mas poucos equipamentos públicos têm uma frequência tão grande de público quanto aqui. Porque as pessoas vêm buscar água que muitas compram. Hoje tem muita gente que compra água. Quem compra água aqui, levanta a mão. Os outros estão com vergonha de levantar a mão. muita gente compra água. Então, população economiza que vem buscar água de qualidade, água boa e vai ter um conforto muito melhor. Então, considero isso importante aqui para o bairro Assumpção, para toda a região, porque aqui na frente nós temos o Calux, o Jardim Beatriz, o Planalto, aqui atrás o Assumpção. Você tem o acesso fácil aqui para o Parque dos Pássaros, enfim, uma boa localização aqui na Robert Kennedy e tenho certeza que vocês ficarão muito mais felizes, principalmente esse pessoal que está usando de ter uma fonte aqui revigorada, com mais estacionamento e mais conforto. Além disso, reforçar que o convite para a Salauro Gomes que nós devolvemos ao povo de São Bernardo esta semana está aberta. Agora, às 11 horas já tem uma apresentação de repentistas lá na Praça Salauro Gomes. Às 15 horas da tarde vai ter o coral Piquel e Doro e uma praça aberta e eu quero convidar todos vocês para usarem aquilo que é do povo que é a Praça Salauro Gomes. Vamos lá dar todo o cuidado aos artesãos que estavam lá. Já foi disponibilizado espaço para que eles utilizem anexo à Praça Salauro Gomes. Os ambulantes vão fazer o cadastro e a administração vai disponibilizar outros locais na cidade dentro de um cronograma e de uma lista a ser seguida. Então, temos aí um final de semana de bastante atividade. Amanhã, vamos lá dar ordem de serviço em um bairro do Riacho Grande também, junto com a Sabesp. E uma grande alegria. Estamos aí finalizando dois meses do nosso governo, dois meses de bastante atuação, fazendo muito com pouco, porque recurso escasso, vocês todos sabem, herdamos aí uma dívida de restos a pagar, restos a pagar é aquela conta do mês passado que nós estamos pagando a nossa, mas que nós herdamos da administração passada. De 200 milhões de reais, já baixamos uma boa parcela disso, final agora dos 100 dias a gente vai fazer um novo balanço. Devemos chegar aí com quase metade da dívida paga do restos a pagar. Metade. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Desconto duríssimo. Quero agradecer aos secretários, todos, que estão nos ajudando na negociação, começa na secretaria e termina lá na secretaria de finanças. 25, 30, até 40% de desconto quem quer receber a dívida. E negociando os contratos futuros, todos eles. Pode ver que tem algumas coisinhas que pararam de vez. e paramos mesmo. Paramos para a gente renegociar o contrato e voltar com preços justos e corretos. Então, eu quero agradecer toda a nossa equipe de governo, aqui cercada pelos nossos secretários. Agradecer a Câmara Municipal, os projetos que nós mandamos nas três sessões, todos eles aprovados, projetos importantes. estamos agora já na fase de discussão de uma lei de incentivos fiscais para que possamos garantir empresas na nossa cidade e atrair novas empresas. Infelizmente, fomos submetidos com a notícia da Panex. Só para lembrar que o ano passado na campanha, eu alertava da Panex. o Sindicato dos Metalúrgicos soltou uma nota dizendo que a Panex não ia embora. Isso foi dito. E nós, infelizmente, fomos submetidos. Já pedi ao secretário Minami que faça contato. O que depender da prefeitura, nós faremos de tudo para que ela não vá embora. Agora, se for uma decisão tomada pela empresa, já, a informação que me chegou é que essa decisão já havia sido tomada e comunicada à administração no ano passado. Infelizmente, a gente não tem o que fazer. Eu digo isso porque a Panex está aqui ao nosso lado e o nosso grande desafio é trazer empresa. Agora, por outro lado, boa notícia. Já garantimos duas novas empresas no nosso mandato. Uma no bairro Cooperativa, que é a Novempe, já se instala o ano que vem. Estamos negociando mais uma para vir para a Rua Naval, ali perto do macro. As duas juntas, 300 novos funcionários. E nós vamos continuar trabalhando firme. Estive na Volkswagen apresentando a nossa proposta, estive na Mercedes, estive na Scania e vamos continuar lutando para poder zelar pelo emprego do trabalhador da nossa cidade e do grande ABC. E a vocês todos, um ótimo sábado, um grande final de semana. muitos aqui possivelmente eu irei encontrar ainda ao longo de hoje, ao longo de amanhã. E a população que usa aqui a fonte, uma grande alegria. Tenho certeza, Fernando, que o teu pai, que foi homenageado aqui pelo nosso vereador Arilio Oliveira, aonde estiver, e tenho certeza que está no céu, está muito feliz. Porque denominar é um ato de homenagear. ser homenageado com um prédio abandonado é uma vergonha para a família do homenageado. É muito triste você ter o nome de um parente numa praça que vira um abrigo de drogados, de abandono. Pode ter certeza que estamos fazendo justiça aqui ao servir o povo da nossa cidade melhor. Estamos homenageando o seu antenor. Um bom sábado a todos e muito obrigado. 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 Nesse momento nosso prefeito Orlando Morando e o vice-presidente Marcelo Lima darão um start no início das obras na parte interna da fonte. Obrigado. 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 O outro vai virar. Olha, vai achar? Marcello, meu irmão! Bom te ver, Almir Joel, vai ficar novinho isso aqui Vai dobrar o número de torneiras, viu? E uma cobertura pra ninguém ficar mais no sol Vamos dobrar o número de vagas de estacionamento Começa já segunda-feira a reforma Boa, nós vamos trazer aqui a máquina, rapaz Tô piorando a coisa, entendeu? Onde tá a batida? Daí pra fora Opa! Sai da frente aí, ô Opa! Tá mais fácil do trator aqui, né? O prefeito já foi bem, já Pessoal, pra esclarecer, a reforma não vai fechar, tá? Nós vamos fazer a reforma, mas vai continuar aberta Então, com comitante à reforma e à intervenção de obra Que vai ser exatamente aqui, ó Nós vamos abrir as novas torneiras Aquelas ali continuarão funcionando normalmente Então, você que se abastece aqui de água pode continuar vindo Que a reforma vai ser feita com a fonte funcionando Então, muitas vezes pode ter alguma dificuldade Que vai ter trabalhador, mas não ficará fechada A fonte ficará aberta mesmo durante a reforma Legal? Mostra lá Aonde tá a fonte ali que vai continuar Senão o pessoal fica preocupado achando que vai ser fechado E vai continuar aberta Que vai ser fechado Que vai ser fechado Que vai ser fechado